Uma boa história tem o potencial de nos envolver e nos transportar. A capacidade de construir narrativas e contar histórias, ou storytelling, é tão antiga quanto a história humana, desde os formatos pré-históricos de contação oral de histórias e desenhos nas paredes de cavernas. Conforme a humanidade e as tecnologias evoluem, novas e emergentes ferramentas, como animação 2D e 3D, e realidade virtual, vão ficando à disposição das narrativas que criamos. Essas tecnologias podem ser usadas para criar experiências narrativas e estéticas cada vez mais estimuladas. Assim, manifestam-se novas expressões como o Digital Storytelling, o qual utiliza ferramentas digitais para expandir as histórias e experiências, combinando narrativa e tecnologias emergentes em ecossistemas multimidiáticos. Esses elementos digitais permitem alterar a estrutura narrativa, transpor o limite entre narrador e ouvinte e que haja estímulos sensoriais múltiplos. Apesar disso, seja analógico ou digital, o storytelling tem um lugar essencial na evolução da humanidade e do indivíduo, uma vez que criamos e somos criados pelas histórias que vivemos. No que diz respeito à animação, ela tem o potencial de expandir as narrativas através de imagens em movimento, sustentando e conduzindo a história. Segundo o animador Sebastiuninho, a animação se trata de emoção e movimento, enquanto o storytelling realiza uma conexão emocional e a faz ser real. E a arte é um dos campos capazes de unir storytelling e animação através do design de experiências. A instalação do Van Gogh Inversivo foi desenvolvida por uma equipe de animadores e designers e já foi levada a diversas cidades do mundo, onde foram criadas experiências unindo tecnologia de última geração, storytelling teatral e animações de excelência. Nas exibições, os visitantes têm a oportunidade de adentrar as obras do pintor e experimentar a criatividade de Van Gogh como nunca. As instalações contam com 60.600 frames de vídeo, 90 milhões de pixels e mais de 14 mil metros cúbicos de projeções. Em Chicago, são 70 projetores e mais de 22 quilômetros de cabos que transformam as superfícies da galeria para o imaginário de Van Gogh. O visitante é cercado pelas obras projetadas, acompanhado pela trilha sonora do espetáculo, que tem duração de 33 minutos de luz, música, arte e movimento animado. As animações transformam as imagens das pinturas diestáticas para dinâmicas, dando movimento às cores e pinceladas. Através da experiência criada com as projeções nas paredes e no chão, da música e dos movimentos, o visitante pode sentir a emoção da obra de Van Gogh com seu caos, poesia e história de vida. Por fim, a animação sustenta as narrativas com engajamento e imersão, provocando um envolvimento emocional ainda maior com a arte através do design e de experiência. Esse projeto exemplifica como a animação pode expandir e aprofundar o storytelling e as experiências, introduzindo uma nova perspectiva ao universo que até então possuía um outro formato de manifestação e percepção.